Queridos irmãos e irmãs, segundo dia da nossa novena em honra do bom Jesus, o nosso olhar deve estar fixo em Jesus. Ele, pelo que faz, pelas suas atitudes, pelos seus gestos, pelas suas palavras, nos ensina o verdadeiro caminho da salvação e da nossa realização. Esse evangelho de hoje mostra um momento muito importante na vida de Jesus, é um momento fundacional da igreja, um deles, quando Jesus faz a escolha dos doze. Começa o evangelho aqui proclamado, tirado de Lucas, Jesus foi à montanha para rezar. O contexto é de oração, como nós estamos reunidos aqui em oração. A montanha é sempre na Bíblia o lugar do encontro com Deus. Ele foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Quer dizer, Jesus não só tinha aquela prática de oração comunitária com o povo, ele ia à sinagoga, aos sábados, fazia as leituras, as orações, ele ia nas peregrinações do templo de Jerusalém, ele fazia as orações habituais que os judeus fazem todos os dias. Enfim, além dessa vida de oração comunitária, Jesus ainda buscava momentos intensos de contato com Deus, como nós ouvimos nesse primeiro versículo de hoje. Foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Aí a gente vê de onde vem a força do ministério de Jesus, é da sua profunda comunhão com o Pai. Estão vendo como às vezes, se Jesus tinha essa necessidade, é claro que a missão dele é muito maior do que a nossa, mas se ele tinha essa necessidade de além dos momentos comunitários, cultivar esses momentos prolongados de intimidade com Deus, então nós, se quisermos realmente realizar a vontade de Deus, não precisamos também ter esses momentos de escuta, de intensidade com o Senhor? E depois, nesse contexto de oração, ao amanhecer, então Jesus chamou os seus discípulos, os vários que o seguiam, e escolheu dentre eles doze. Então, aqui não chamou só os dois, chamou todos os outros que estavam com ele, seguindo, e escolheu doze, quer dizer, os doze têm uma missão especial na igreja. Jesus percebeu, nesse seu colóquio com o Pai, que a missão que ele realizava, e que ele deveria realizar, deveria contar com colaboradores humanos, de tempo integral, de dedicação exclusiva. Ele escolheu doze, um número simbólico que evoca as doze tribos de Israel. Por isso é que a igreja é apostólica, porque Jesus escolhe e os envia. Escolheu doze, aos quais deu o nome de apóstolos. É Jesus que deu o nome de apóstolos. Eles deixaram de ser só discípulos, e se tornaram também apóstolos, enviados por Jesus. Então, os apóstolos, eles não vão em nome próprio, eles vão enviados. Por isso, toda a nossa consideração e respeito para com os apóstolos, e para com os seus sucessores, foi Jesus mesmo quem disse, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E aí vem os nomes dos doze. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, modificou até o seu nome, porque ele vai ter uma missão especial no colégio apostólico dos doze, de nos confirmar na fé, de presidir a igreja na caridade, a pedra, né, sobre o qual a igreja se edifica, a pedra da confissão de que Jesus é o Cristo. Por isso, ele deixa de se chamar Simão, e passa a se chamar Pedro. Seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, né, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas e Iscariotes. Vejam que entre os doze, inclusive tem um, que se tornaria traidor. Então, a escolha de Jesus, a escolha de Deus em relação a todos nós, é uma escolha definitiva, mas Deus respeita a nossa liberdade. Nós também podemos nos desviar, podemos fraquejar. Por isso, precisamos cultivar sempre, essa vida de oração, como Jesus cultivava. E depois, desceu da montanha com eles, parou num lugar plano, e ali vai desempenhando o seu ministério. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão, gente da Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tírio e de Sidônia. Então, a gente já vê o universalismo da missão de Jesus. Não só judeus, da Judéia, de Jerusalém, mas também de Tírio e Sidônia, regiões pagãs, onde Jesus andara, como nós vimos outro dia. Vieram para ouvir Jesus, e serem curados de suas doenças. Ouvir e serem libertados, serem curados. E os que estavam atormentados pelos maus espíritos, foram curados. E a multidão, então, procura tocar em Jesus, porque tem uma força que sai dele e cura a todos. Quero ligar esse evangelho aqui proclamado, sobre o qual poderíamos continuar meditando, e não o faço por causa do tempo, com a primeira leitura. Carta de Paulo aos Colossenses, que nós estamos lendo. E aqui, Paulo, mostra que nós devemos basear tudo em Cristo. Assim como aceitastes Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele. E Ele vai usar duas comparações, uma do reino vegetal, enraizados nele, como uma árvore, né? A árvore tem a sua raiz, enraizados nele. Então, a nossa vida de discípulos, nossa vida de seguidores de Jesus, deve estar enraizada em Jesus Cristo. E edificado sobre Ele, a outra comparação que Paulo usa, a comparação da construção. A construção tem uma base, um fundamento, que é Cristo. Então, nós não podemos ter uma vida religiosa, dita cristã, se não estiver enraizada em Cristo, se não estiver fundada em Cristo, edificada sobre Ele. e apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhes muitas ações de graças. É interessante aqui a expressão de Paulo, muitas, abundantes ações de graças. Não é isso que nós fazemos em cada Eucaristia? A palavra Eucaristia significa ação de graças. Então, a gente não vem aqui simplesmente para um ritual, para uma obrigação, mas dar graças a Deus, reconhecer que tudo que somos e temos vem dEle. está e alerta, para que ninguém vos enrede, enrede com sua filosofia, ou com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana. Então, realmente, se nós estamos enraizados em Cristo, e edificados nele, o critério para a nossa vida é Jesus, é o seu Evangelho, é o seu reino, não são ideias que aparecem por aí. E hoje, então, com abundância, nas redes sociais, muitos querendo falar em nome dEle, e não na comunhão com o colégio apostólico, com o colégio episcopal, escolhido por Deus e constituído. Então, as pessoas começam a abraçar filosofias e doutrinas falsas, diz São Paulo aos Colossenses, baseando-se na tradição humana, remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Então, vejam como o texto é atual. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também vós estáis repletos, pois é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Se tivermos enraizados no bom Jesus, que é o Cristo vitorioso, que ressuscitou, se tivermos edificados nele, então, nós vamos ter dessa sua riqueza, porque dele vem toda a plenitude da divindade. E aí ele começa a falar de uma circuncisão, não feita por mãos humanas, mas aquela que é o mistério pascal do Cristo. Com Cristo fostes sepultados no batismo, e com ele também ressuscitastes, vida nova, por meio da fé. Então, Paulo fala da fé e fala do amor. Fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido essa circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Então, ele pagou a conta que tinha para ser paga, diz assim Paulo, nessa linguagem, né? Cancelou a nossa dívida, nossas obrigações, pregou tudo na cruz. O bom Jesus é aquele que deu a vida. Ele despojou as autoridades e os poderes humanos, e os expôs publicamente em espetáculo. Parecia que eles estavam julgando e condenando o Cristo, mas na verdade eles estavam se julgando e se condenando. E num cortejo triunfal pela sua vitória da ressurreição e da ascensão, ele abriu para todos nós um horizonte novo. Então, meus irmãos, é um quadro muito bonito apresentado nessa primeira leitura, e por isso é que eu não deixei de comentá-la. Que nós possamos acolher o Senhor que passa um grande tempo em oração e que chama os que ele quis e os coloca à frente da sua igreja. A exemplo do Cristo, cultivemos nossa vida de oração em ação de graças fundados nele para não sermos enganados por vãs filosofias e falsas doutrinas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.